Música Meu nome é Janaína de Almeida Teles, sou historiadora e pesquisadora da USP. Estou fazendo um pós-doutorado sobre a atuação dos advogados de presos políticos em São Paulo nos anos 70. Eu realizo pesquisas sobre os maiores desaparecidos políticos no Brasil há muitos anos, desde 1992. E na época, em 92, nós iniciamos uma pesquisa nos arquivos do antigo DOPS de São Paulo, que era a polícia política criada nos anos 20 ainda. A nossa pesquisa, a que eu iniciei em 92, já era baseada em pesquisas anteriores, em listagens de mortos e desaparecidos políticos feitas nos anos 70 por militantes e familiares e grupos de defesa de direitos humanos. Então, foi se consolidando uma listagem e uma pesquisa, muitas vezes anônima, de pessoas, de amigos, de conhecidos, que vão perguntando para um, para outro, como foi que a pessoa desapareceu, quais as circunstâncias, quem poderia fornecer alguma informação. Então, essas redes de solidariedade aos perseguidos políticos nos anos 70 foram recolhendo muitas informações. Muitas vezes, como isso era feito de modo clandestino, muitas vezes você não tem a fonte da informação. Então, nós resolvemos fazer essa revisão do dossiê dos mortos e desaparecidos e publicar em 2009. E esse trabalho de revisão de todas as informações que a gente tinha, porque de 92, de 90, com a abertura da Vala de Perus e em diante, foi se consolidando um arquivo da Comissão de Familiares de Mortos e Aparecidos Políticos. E nesses arquivos, a gente tem separada a documentação referente a cada morto e a cada desaparecido. E ele é organizado por ordem alfabética. Então, quando a gente teve acesso aos arquivos do DOPS, esse arquivo cresceu muito, porque a gente descobriu que os arquivos do DOPS tinham sido alterados, limpados, depurados, digamos assim, mas que ainda havia sobrado muita coisa. Então, lá a gente teve acesso a muitos laudos necroscópicos que não estavam no ML, fotos de laudos necroscópicos. Então, tem alguns desaparecidos, alguns mortos, que você não tem foto alguma, nem de vivo, nem de morto. E lá a gente conseguiu fotos, muitas fotos que a gente nunca tinha visto. E também, informações, conseguimos recuperar até alguma coisa sobre as circunstâncias da morte através da leitura dos laudos. Porque no Brasil, principalmente em São Paulo, os médicos legistas que estavam mancomunados com a repressão política, eles faziam uma descrição razoavelmente detalhada sobre o corpo da pessoa morta, assassinada. Só que na hora de pôr a causa a morte, eles reproduziam a versão oficial. Mas na descrição de como o corpo estava, eles eram geralmente corretos. Então, a gente passou a analisar esses laudos, ou então às vezes chamava médicos para analisar esses laudos, e assim você descobria muita coisa sobre as circunstâncias da morte. E acabamos conseguindo comprovar que a maioria foi morto sob tortura, não foi em tiroteio, não foi atropelado. Geralmente as versões oficiais eram assim, morreu atropelado, numa fuga, ou morreu num tiroteio. Então, como eu já tinha muita experiência nesse tipo de pesquisa, eu participei muito da elaboração dessa versão do dossiê de 2009. E nesse momento já havia muito processo, ações judiciais na Argentina, por exemplo. Essas ações judiciais que foram retomadas na Argentina a partir de 2005, através desses processos judiciais, se conseguiu recuperar muita informação. Então, a gente tinha notícias, às vezes pela imprensa, de alguns nomes novos, algumas referências, alguns indícios. E aí eu fui convidada para fazer uma comunicação acadêmica na Argentina, em 2008. Aproveitei e falei assim, vou lá na Embaixada do Brasil, porque o André trabalha lá. O André tinha feito parte da Comissão Especial de Mores dos Aparecidos Políticos da Secretaria de Direitos Humanos. Então, ele já tinha familiaridade com essa pesquisa. Ele participou em 2004. E como eu ajudei muito nas pesquisas da Comissão Especial de Mores dos Aparecidos, então eu já conhecia o André, já conheci um pouco o trabalho dele. E aí fui lá e procurei e falei, olha, você como diplomata, o que você tem acesso a arquivos e a documentos que eu, como cidadão comum, não tenho. Você poderia recuperar os dados, por exemplo, da CONADEP, que é a Comissão Nacional de Desaparecimento Forçado da Argentina, uma espécie de comissão da verdade argentina. Aí eu pedi e falei que tinha descoberto alguns casos novos, porque eu tinha visto no dossiê de 1979 que o Juan Henrique tinha desaparecido em Copacabana no dia 21 de novembro de 1973, que era o mesmo dia, o mesmo local que tinha desaparecido o Caiupi. Eu falei, ah, mas isso não pode ser coincidência. E, então, cheguei lá para o André e falei assim, olha, tem todos esses casos já conhecidos e agora tem um caso novo. Veja para mim o que você descobre desses dois, por que um argentino desapareceu junto com um brasileiro em Copacabana, porque não estava claro qual era a militância política deles e o que eles tinham em comum. Só que eles tinham um contato com um brasileiro. E, por um lado, o Caiupi tinha um contato com, sabia-se que ele era amigo do Cervera, que era um brasileiro exilado, banido. Aí eu pedi e ele, como diplomata, já sabia que o Arquivo Nacional de la Memoria tinha os arquivos, guardava os arquivos da Conadep e fazia pesquisas para auxiliar nas ações judiciais argentinas. Então, ele me pôs em contato com o Laforgue. Coincidentemente, o Laforgue é um antigo militante, criador da juventude universitária peronista de 61, e conhecia muita gente de muitas organizações, e tinha relações até pessoais com a Allende. Então, por isso, ele conhecia o Cervera, o Major Cervera, que estava exilado no Chile. E conhecia muito o Guillem, que é esse anarquista espanhol que vivia no Uruguai, que era um intelectual famoso, e, por acaso, também, não por acaso, o Guillem tinha relações com o Cervera. E o Juan Henrique conhecia desde criança o Guillem, e tinha o Guillem como um pai, um guia político também. E aí, ele foi me contando isso, eu fui lá, entrevistei o Laforgue, e pedi, reforcei o pedido do André de que fosse feita a pesquisa na Conadep. E o André, que já era um cara comprometido com esse tipo de trabalho, não só conseguiu alguns dados sobre esses casos que eu mencionei, como também conseguiu de brasileiros com dupla nacionalidade uruguaia e brasileira. E aí, eu também entrei em contato com outro historiador famoso, que era o Álvaro Rico, porque acho que eu vi livros dele lá em Buenos Aires, comprei vários livros sobre o assunto. Já não me lembro, não sei quem me falou do Álvaro Rico, e que ele era ótima pessoa, e que ele era um dos historiadores que estava coordenando esse trabalho de pesquisa no Uruguai. Mandei um e-mail, não sei, eu não me lembro, sei que ele foi, perguntei sobre esses sete casos de uruguaios com dupla nacionalidade, ele me mandou os dados, também tinha já um livro, o Nunca Mais Uruguaio, também pesquisei no Nunca Mais Uruguaio, o Nunca Mais Argentino, que é os arquivos da Conadep, que são fundamentos do Nunca Mais Argentino. E já desde 96, desde 90, eu conheci a equipe argentina de antropologia forense, que tinha vindo aqui ao Brasil para ajudar nas pesquisas da Vala de Perus, dos desaparecidos que estavam na Vala de Perus. Então, eu fui lá em 2008, 2009, e fiz pesquisa nos arquivos deles, e também entrevistei eles. E aí eles também foram me explicando um pouco os partidos, porque eu não conheço tão bem a história argentina, eu pesquiso ditadura brasileira. Então, essas conexões, eu não sabia da importância do Guilherme, por exemplo, Abraham Guilherme, que era uma figura famosa no Cone Sul, mas que nos anos 70, mas eu não sabia. Então, fui aprendendo, e o André também, como o André morava na Argentina, ele ia, quando saía um livro novo, ele me mandava e-mail, quando saía uma matéria de jornal, ele me mandava. Aí, quando houve o lançamento do dossiê, eu procurei destacar que a gente tinha descoberto 25 casos novos, entre eles, casos de argentinos desaparecidos aqui e de uruguaios, com dupla nacionalidade e tal. A Carta Capital fez uma matéria grande sobre isso, alguns, o Estadão também fez, e aí acabou que um repórter, que eu esqueci de mencionar, que eu ia agradecer ele, o Dario, esqueci o sobrenome dele, eu tenho anotado, ele se interessou, porque ele viu a repercussão do lançamento do livro e dos casos novos na Argentina, e ele é do Página 12, e ele, então, conversou muito comigo, mas isso foi em 2009, até que ele conseguiu fazer uma matéria grande sobre essa pesquisa que eu estava fazendo, e saiu na edição de sábado, uma matéria bastante grande, em 2011, que eu citei o caso do Juan Henrique Raya, e aí que a Mabel, que leu o Página 12 sempre, viu a menção que eu fazia desse caso, a pesquisa e tal, e ela tem uma amiga que vive aqui, uma argentina que vive em São Paulo, e ela pediu para essa amiga me procurar, aí ela acabou encontrando alguns petistas que conheciam meu trabalho, o nosso trabalho, né, porque a gente tem um site, a gente tem, eu ajudei a fazer a versão de 95, 96, e a versão de 2009 do C Ditadura, então as pessoas conhecem um pouco esse trabalho e me procuraram, e é sempre assim, você tem que ter, você vai comprando livro na rua, que você nem conhece, mas aí você vê que está citado o Álvaro Rico, aí você procura o e-mail dele, ou o Facebook, e aí manda mensagem, aí depois eu organizei um seminário na USP, que é em 2009, que era os 30 anos da Anistia, e trouxe o Álvaro Rico para falar da experiência no Uruguai. Deixa eu te perguntar uma coisa, que é o seguinte, nesses acasos, que você junta um livro aqui, uma peça ali e tal, qual é a sua sensação ao descobrir os acasos da história? Quando você descobre que houve casos que não tinham sido descritos ainda, quando você descobre que tem erro, um arquivo, até que ponto esses acasos podem contribuir agora com a CNV para a gente reescrever, para que essa história possa ser reescrita? Ah, todo pesquisador, todo historiador sempre tem uma história sobre uma coisa que aconteceu ao acaso, porque quando você procura, por isso que tem o famoso provérbio, quem procura acha, então às vezes você nem está olhando, você não sabe exatamente o que você está procurando, mas você sabe que ali tem alguma coisa, e como nesse caso do Juan, eu acabei achando uma conexão muito maior, mas naquele momento, em 2009, a gente tinha um acesso muito restrito aos arquivos do SNI, mas nós resolvemos fazer com essa nova edição do dossiê, inclusive para ajudar, porque já estava havendo um debate sobre a criação, ainda um debate tímido, mas sobre a criação da Comissão Nacional da Verdade, que era uma reivindicação antiga dos familiares, e também nós já estávamos fazendo uma campanha, eu coordenei uma campanha que chamava Desarquivando o Brasil, que era para revogar a lei 11.111, que mantinha o sigilo eterno dos documentos ligados à segurança do Estado, a segurança e sigilo de documentos estratégicos para o Estado. Então, ao fazer essa campanha e discutir juridicamente com pessoas do meio jurídico da UAB, nós fizemos junto com a UAB essa campanha, com políticos e tal, a gente também, você vai aprendendo a pesquisar também, mostrar onde que está o problema, por que você não consegue avançar em certas investigações, porque tem lá um artigo na lei que fala que o sigilo pode ser renovado eternamente, quer dizer, de 50 a 50 anos, aquelas coisas consideradas secretas ou ultra secretas, porque dizem que diz respeito à segurança do Estado. Então, a gente forçou, debateu muito para que as questões ligadas aos crimes contra a humanidade, não houvesse nenhum tipo de sigilo com relação a isso. Então, a gente acabou conquistando uma lei de informação que foi só em 2012, em 2011 a lei e a Comissão da Verdade só em 2012. Com essa nova lei de informação, agora o acesso é bastante mais amplo, não é irrestrito, mas é muito mais amplo. Ainda é difícil, porque muita coisa não está escaneada, o arquivo fica em Brasília, uma boa parte desse acervo fica em Brasília, é difícil chegar em Brasília, ter dinheiro para fazer essas pesquisas. Mas aí a Comissão Nacional da Verdade, uma parte dessa pesquisa que a gente apresentou hoje foi feita pelo André, enquanto assessor da Comissão Nacional da Verdade. Mas a Comissão, na verdade, quando tomou posse, disse que as duas obras de referência para os trabalhos da Comissão seriam o dossiê de ditadura e o relatório da Comissão Especial de Mordos Aparecidos da Secretaria de Direitos Humanos, que era um relatório sobre os mortos aparecidos. Então, o nosso livro, o livro que eu ajudei a fazer, é oficialmente considerado base para iniciar o trabalho de investigação da Comissão Nacional da Verdade. Por isso, então, que eu pude propor a Comissão, como o meu trabalho, o nosso trabalho da Comissão de Familiar já era um trabalho de referência e já tinha sido divulgado em vários lugares essa pesquisa sobre a Argentina e sobre o Uruguai e que finalmente a gente tinha conseguido, através do testemunho do Laforgue, que o desaparecimento do Cervera estava conectado com o desaparecimento dos argentinos no Rio de Janeiro. Então, a pesquisa nos arquivos do SNI foi direcionada já com essas informações que eu tinha recolhido. Então, eu pude insistir que a gente deveria fazer... A partir da hora que eu descobri a Mabel, ou ela me descobriu, a viúva, eu falei, bom, agora a gente tem, não são mais só testemunhos, porque a minha pesquisa tinha se fundamentado muito no testemunho do Laforgue. Ele falou, tenho certeza que o Juan e que o Antônio Pregoni foram ao Rio porque eles estavam conectados com o Cervera, e como ele é um antigo pesquisador, antigo militante, o testemunho dele é inquestionável, tanto é que os documentos comprovam o que ele já dizia. Então, ele bateu o pé nessa informação e eu insisti, insisti para o André que essa informação era verídica e que ele devia pesquisar no Arquivo Nacional, agora que ele era da comissão. E aí ele fez isso e ele encontrou já uma boa parte dos documentos. A gente foi trocando impressões, lemos esses documentos juntos e também mandava, falei com a Mabel várias vezes por Skype, o André foi para a Argentina como assessor da Comissão Nacional e eu pedi para a Mabel se encontrar com o André. O André que você diz é o André Villarón? Não, André Saboia. O André Saboia, tá. Me diz só uma coisa, e até que ponto ter os documentos e não tê-los, por exemplo, você tem contato com familiares também? Eu sou familiar. Sim, mas você tem, além do seu trabalho como pesquisador, você tem um vínculo pessoal com isso também, como é que é lidar com essa ausência de não ter a informação da pessoa desaparecida? E até que ponto o seu trabalho busca, se não solucionar completamente, pelo menos ter pistas sobre essa questão? Então, a ausência de informações sobre, no caso, meu tio é desaparecido político, desapareceu na guerrilha do Araguaia, mas eu não conhecia ele. Mas o meu primo, o filho dele, né, cresceu sem o pai, a gente sempre morou juntos e eu sempre presenciei a falta que esse pai fez para ele, faz para ele, né? Então, ele é uma ausência muito presente para nós. A falta que ele faz para minha tia, a falta que ele faz para o meu primo, né? E todo o esforço do Estado brasileiro durante a ditadura e no período democrático para se falar o menos possível da história sobre a guerrilha do Araguaia. Então, na verdade, como disse a Mabel, pessoal, os desaparecidos não são desaparecidos, eles são uma presença muito forte para nós, para nós que temos vínculos pessoais com eles, mas eles também são uma presença forte no sentido político, no sentido histórico, né? Porque foram pessoas que protagonizaram atos de coragem, atos de desprendimento, que enfrentaram as ditaduras no Cone Sul, né? Tiveram a coragem. Você vê, o caso da Mabel é um caso super bonito, né? Porque ela ficou uns 10 anos procurando, procurando, já tinha desistido praticamente, porque esse caso do marido dela não é muito falado na Argentina, porque ele desapareceu no período democrático, no período do Perón. E toda política argentina é baseada no peronismo. Então, ninguém queria falar de um desaparecido que desapareceu sob o governo do Perón, com a polícia política do Perón, né? Então, ela ficou super agradecida, como você viu, super encantada e angustiada por tentar entender as conexões que nós conseguimos estabelecer com os documentos de partidos e grupos que ela não conhecia, né? Que ela não tinha, como ela mesmo explicou, ele tinha uma militância muito recente, ele conhecia muita gente, porque o pai era um antigo militante, o Guilhem, que era o amigo do pai, também era um intelectual de renome, mas ele estava militando fazia muito pouco tempo. Então, ela também não conseguiu refazer essas conexões para obter mais informação, né? Então, quando ela consegue, quando ela viu lá a minha entrevista e nós nos falamos várias vezes por escarpa e tudo, ela ficou muito emocionada e nós todos ficamos, né? Porque aí ela perguntava assim, mas o que que então você quer que eu diga? Eu falei assim, você diz o que você quiser, mas fundamentalmente... Aí ela mesmo falou assim, é bom, na verdade o que eu vim fazer aqui é dizer que o Juan existiu, porque como nós não tivemos filhos e os pais dele já estão mortos, eu sou a única família dele e aí eu sou a única pessoa, praticamente, tirando uma prima, que conheci ele menos do que, muito menos do que ela, né? Então eu, na verdade, a minha função é dizer que ele existiu, né? Então é muito emocionante que você, meio por acaso, vai encontrando, você vê que não foi bem por acaso, porque eu me esforcei muito, outros se esforçaram muito, mas a gente não sabia bem aonde, o que que ia dar tudo isso, né? E agora a gente está encontrando uma rede de espionagem que envolve Brasil, Chile, Uruguai e Argentina. Informantes infiltrados em várias organizações de esquerda do Cone Sul. São documentos da Marinha, do CISA, do Centro de Informação da Marinha, do CISA, não, CENIMAR, né? E são documentos do arquivo do Itamaraty. Então, enfim, a gente se sente realizado e com esperança, porque não foram, não foram esgotados todas as possibilidades de pesquisa. Esse arquivo ainda está sendo explorado, né? E além disso, o Laforgue, que é do Arquivo Nacional da Memória, na Argentina, veio aqui e acabou nos informando que eles já avançaram bastante na investigação sobre essa cooperação repressiva na América Latina, a ponto deles já terem enumerado e recolhido, sistematizado a informação de 700 casos de desaparecimento forçado que envolvem essa cooperação repressiva no Cone Sul. Então, acho que a gente fica super contente porque vê que vai ter continuidade, já está tendo continuidade essa investigação. E que a gente, você vê, você fazendo esse trabalho paciente, detalhista, o pessoal já trabalha de formiguinha e tal, você acaba descobrindo um continente inteiro. Então, estou bem contente.